Segunda-feira ainda verei o que é, mas segunda-feira é o dia de cuidar bem, tratar bem, fazer os exames do coração, da circulação sanguínea. Temos também que identificar a saúde da segunda-feira, o café da segunda-feira, segunda-feira da Igreja Batista Sintza, a informática da segunda-feira, o estudo da segunda-feira, mas a matemática é da segunda-feira. E a segunda-feira é do cantor Juliano Son, e o time da segunda-feira é Corinthians. Terça-feira é o dia de tratar bem, fazer os exames do pulmão. Temos que identificar também qual o suco da terça-feira, o café, o dia da Igreja da terça-feira é mundial branco. Informática, temos que ver qual a área de informática é para estudar. A matéria da escola que é para estudar na terça-feira é português, e o time de futebol da terça-feira é Santa Cruz. A quarta-feira, o dia do organismo do homem, é o dia de estudar o fígado, saber os melhores remédios, sucos, verduras, frutas e etc. A saúde do fúrgula também é abacaxi e leite. O café da quarta-feira é a batata doce. A igreja é a IABV, antigamente era Moriá, a Moriá agora está na sexta-feira. A informática, processador, para estudar o processador do computador na quarta-feira. O estudo do apóstolo da quarta-feira é Judas, Tadeu e André, os seguidores de Jesus. E a matéria para estudar na escola da quarta-feira é ciência. O dia do time da quarta-feira é o time do náutico. E a música do santo da quarta-feira é o Santa Geração. Quinta-feira é o dia de estudar o organismo do corpo humano, vitaminas, suco e etc. Exames do médico e tudo mais. É o rins, suco, abacaxi, leite, salsa, cenoura e etc. O café da quinta-feira é o batata doce. A igreja da quinta-feira é verbo da vida. O dia para estudar da informática, a peça é HD, saber como funciona, como recuperar, como limpar e etc. O estudo dos apóstolos de Jesus da Bíblia Sagrada para estudar na quinta-feira é Judas, Tadeu e André. A escola para estudar na quinta-feira é História. E o time da quinta-feira é Palmeiras. E na sexta-feira, na sexta-feira exatamente, o órgão para nós estudarmos é o intestino pâncreas. A saúde é banana, abacate, maçã, o café é cuscuz. Cuscuz pertence à sexta-feira. A igreja é Universal e Moriá. A informática da sexta-feira para estudar bem e aprender e saber é monitor. Monitor é da sexta-feira. A escola, a matéria para estudar é Arte. Os dois apóstolos para estudar na sexta-feira é Bartolomeu e Pedro. E a sexta-feira é o dia do Timão Grêmio. Isto é na sexta-feira. No sábado, o que é para estudar do nosso organismo, do nosso corpo, é o cérebro. Saber como ele funciona, saber os melhores treinamentos para o nosso cérebro, para o nosso cérebro ficar mais ativo, bem desenvolvido, bem inteligente, para a gente ser aprovado no Enem, na faculdade, na universidade, no SESI, no SENAC e tantas outras instituições. A saúde é melancia, morango, cenoura no sábado. O café no sábado é uma bela sopa. A igreja do sábado é a Assembleia de Deus, cor preto. A informática do sábado, software, criação e geração de software. A escola e o treinamento da matéria do sábado é inglês. O estudo dos dois apóstolos seguidores de Jesus e da Bíblia Sagrada é Judas Iscariote e João. Já o time do sábado é o esporte. E o louvor do sábado é Ivonada Buquerque. E assim por diante. Temos outras funções também, depois colocamos para vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.